Olha só a coragem que essa mulher teve ao se deparar com uma cobra no meio do... Não, na realidade foi o seguinte, volta só aqui pra mim, não põe o vídeo não, só põe, deixa aqui, deixa aqui, só aqui na minha tela, por gentileza. Aqui ó, aqui já é depois. Na realidade, os cabras estavam ali com medo da cobra. Você já viu? Esse, é, é, você sabia que tem homem tabajara? Tem homem tabajara. Aqueles que, que eu sou macho e não sei o que, mas não que aparece uma cobrinha. Ô papai, tem medo, é, tabajara. Aí chegou, meu amigo, a mulher e mostrou pra eles como que faz pra poder pegar uma cobra. Veja o vídeo aí na tela do nosso programa, acompanhe comigo ó, pode deixar a tela do Brasil, por favor. Ó, deixa o áudio. Acompanhe. É isso, fica pra reserva. Ó, ela pega a cobra. Gente, ela, com certeza, ela deve ter uma experiência pra chegar e pegar a cobra dessa forma, né? Ela deve ter uma... Olha lá. Rapaz, vocês viram a rapidez? Chegou, agarrou na cabeça da cobra. Mas ela arriscou ali pra mim, viu? Ela imobiliza o rap sozinha, inclusive com as próprias mãos. E ó, carrega a escadaria abaixo. Alguns homens, inclusive, assistem a cena sem reação. Claro, né? Depois de passar uma vergonha dessa. Depois de passar uma vergonha dessa. Os cabos devem estar ali há uma hora cozinhando o galo, não tava? Uma hora esperando ali, com medo. Eu sou machão, mas a cobra ali tava do lado. E eles não tinham coragem de pegar a cobra. E aí a mulher chegou lá e mostrou pra eles, ó. Que não, queridos. Aqui com nós é diferente. Foi lá e pegou a cobra. Olha lá. Gente, mas ela pegou a cobra como se fosse normal. Ela tem experiência, viu? Ela não é o peixinho. Ela tem conhecimento aí de animais, viu? Principalmente de réptil. Ela tem conhecimento. Porque a forma que ela chega por trás ali, ó. Ela chega disfarçadamente logo na cabeça. Olha o jeito que ela segura a cobra, ó. A cobra começa a querer enrolar nos braços dela. Mas ela segura pela cabeça até a chegada, então, do corpo de bombeiros. Inclusive, ela leva a terceira escadaria abaixo, né? Veja que ela consegue, inclusive, segurar a boca da cobra ali, né? Depois disso, ela soltou o animal em uma mata. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado. Mas quando chegaram ao local, foi informado que a mulher já tinha resolvido a situação. Ninguém se feriu.